Cássere a menetriz, mas os nascos não são. Deus, o abicácio nosso. A menina de Deus não pode ser o abicácio do abicácio. E aí não há a companhia do canal de ator. E aí não pode ter que ganhar os filhos. Que eu já te após... O nome é a meninais. Assim, nós temos essas pessoas que haviam que falar uma única ali, lá também, e aí o que está? Então, não sei o que fica. Próximo dia, ele tem a partir do tempo. Ele tem a partir de um trabalho. Espere de um trabalho. Ele tem a partir de um trabalho. Ele tem a partir de uma estrada. Ele tem que falar em jorna. Não é o que ela tem, a partir de dois. Mandou-se o que estava, foi um amigo de alguém. Ele disse que o gado era de um amigo. Ele disse que, se ligueu em uma coisa, o que não disse, não era de um amigo? Ele disse que o concreto ele disse que era de um amigo, mas ele disse que o amigo dela era de um amigo. Eles têm um amigo como se pode mudar de vida. E aí, o que é que a gente vai fazer? Amém. O que é isso?